Forró Doce Matrix A nova mania do Brasil Elibi Divulgações O Moral da Bahia E pra cantar comigo, eu quero chamar ela Isabel Alves Tamo junto, Edson Sousa E Forró Doce Matrix O nosso som é macio, você vai gostar Fizeiro tá rolando e não pode parar Festa da roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Você dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Baila comigo pra valer Só eu e você Vai dançar assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos, chamega O Fizeiro vai voar Vai dançar assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos, chamega O Fizeiro vai bombar Nosso som é macio, você vai gostar Fizeiro tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Você dança assim pra mim Você dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Baila comigo pra valer Só eu e você Vai dançar assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos, chamega O Fizeiro vai bombar O Fizeiro vai bombar Vai dançar assim pra mim Vai dançar assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos, chamega O Fizeiro vai bombar Vai dançar assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos, chamega O Fizeiro vai bombar Fizeiro vai bombar Fizeiro vai bombar Fizeiro vai bombar Forró Doce Matrix A nova mania do Brasil Fui esquecido Fui esquecido Sinto que tudo acabou Tá tão difícil, difícil pra mim Aceitar o fim do nosso amor Nossos momentos Sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar Não posso esquecer o mal que me fez Lembro que chorei Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora Não vai embora Então, antes de ir Me diga Quem vai lembrar Quem vai lembrar Dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade Da minha companhia Então, antes de ir Então, antes de ir Me diga Quem vai lembrar Dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade Da minha companhia Então, antes de ir Lembro que chorei Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora Vai se arrepender Então, antes de ir Então, antes de ir Me diga Quem vai lembrar Dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade Da minha companhia Então, antes de ir Então, antes de ir Me diga Quem vai lembrar Dos meus beijos todo dia Quem vai sentir saudade Da minha companhia Então, antes de ir Então, antes de ir Me diga Quem vai lembrar Dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade Da minha companhia Então, antes de ir Forró Doce Matrix A nova mania do Brasil Alguém me fez Desacreditar que existe amor No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor Pra mim é risco E eu não tô pronto Pra me arriscar O mesmo que prometa Me amar O mesmo que prometa Me cuidar A minha mente acha Que só quer me usar Eu não tô duvidando De você Mas se for amor Vai entender E se for pra dar certo O tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar O meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Vai restaurante O Elielson Em Tampa Alegre Alô meu patrão Tamo junto irmão Alguém me fez Desacredita Que existe amor No meu coração Pisou Pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor Pra mim é risco E eu não tô pronto Pra me arriscar O mesmo que prometa Me amar O mesmo que prometa Me cuidar A minha mente acha Que só quer me usar Eu não tô duvidando De você Mas se for amor Vai entender E se for pra dar certo O tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Pra te amar Forró Doce Matriz Forró Doce Matriz A nova mania do Brasil E essa é mais uma nossa Essa é da minha composição Alô meu primo Josimar No povoado Besouro Abre o paredão E toca que é sucesso É muito difícil ficar sem você Não sei se eu vou suportar É muito difícil ficar sem saber Por onde é que você está Por onde é que você está A saudade apertou Meu coração chorou Me liga e diz aonde tu está Me liga e diz o que te fez agir assim Não dá Pra você fugir de mim Pra você fugir de mim Não dá pra viver um minuto sem ti Não dá, não dá, não dá Me liga e diz o que te fez agir assim Me liga e diz o que te fez agir assim Pra você fugir de mim Então volta amor Então volta amor Então volta amor De menor cabeleireiro Nosso cabeleireiro oficial Alô meu parceiro Michael Soares Tamo junto irmão A saudade apertou A saudade apertou Meu coração chorou Me liga e diz aonde tu está Não estou mais aguentando Viver nessa ilusão Amor Porque eu te amo demais Não dá pra viver um minuto sem ti Não dá, não dá, não dá Me liga e diz o que te fez agir assim Pra você fugir de mim Não dá pra viver um minuto sem ti Não dá, não dá, não dá Me liga e diz o que te fez agir assim Pra você fugir de mim Então volta amor Então volta amor Ô 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 Forró Doce Matrix A nova mania do Brasil E essa é da composição Caio Alves, Niltinho Souza e Armino Souza Alguém me disse que eu fazia falta Falta pra você E eu acreditei E fui correndo pra você Mas isso tudo era ilusão Não passava de uma canção De nós dois, meu amor Eu só te peço mais um favor Você não sabe o quanto estou sofrendo O meu peito tá doendo Querendo te ver Então vamos começar o que acabou O nosso sonho de amor Não pode acabar assim Você não sabe o quanto estou sofrendo O meu peito tá doendo Querendo te ver Então vamos começar o que acabou O nosso sonho de amor Não pode acabar assim Somos perfeito e Deus criou você pra mim Alô meu parceiro Juntai do Sítio Santa Luz Alô Verinaldo Fotos Tamo junto irmão Alguém me disse que eu fazia falta Falta pra você E eu acreditei Que fui correndo pra você Mas isso tudo era ilusão Mas isso tudo era ilusão Não passava de uma canção De nós dois, meu amor Eu só te peço mais um favor Você não sabe o quanto estou sofrendo O meu peito tá doendo Querendo te ver Então vamos começar o que acabou Então vamos começar o que acabou O nosso sonho de amor Não pode acabar assim Você não sabe o quanto estou sofrendo O meu peito tá doendo Querendo te ver Então vamos começar o que acabou O nosso sonho de amor Não pode acabar assim Somos perfeito e Deus criou você pra mim Forró Doce Matrix A nova mania do Brasil Ô paixão E essa é mais uma da compreensão De Niltinho Souza E a Rolindo Souza Segura assim, ó Sempre que eu deito Na minha cama Lembranças suas vêm Eu perco o sono e vivo no abandono É difícil gostar de alguém E não ser correspondido Olha que covardia Estou vivendo Esse amor proibido Mas hoje eu te encontrei E com você eu marquei Um encontro escondido Mas assim mesmo proibido É tão bom ficar com você Deita aqui na minha cama Faz amor comigo Sem se arrepender Mas assim mesmo proibido É tão bom ficar com você Deita aqui na minha cama Faz amor comigo Sem se arrepender Pega a esporte Alô, que é minha Abre o paredão E toca que é sucesso, hein Sempre que eu deito Na minha cama Lembranças suas vêm Lembranças suas vêm E eu perco o sono e vivo no abandono É difícil gostar de alguém E não ser correspondido Olha que covardia Estou vivendo Estou vivendo Esse amor proibido Mas hoje eu te encontrei E com você eu marquei Um encontro escondido Mas assim mesmo proibido É tão bom ficar com você Deita aqui na minha cama Faz amor comigo Sem se arrepender Mas assim mesmo proibido É tão bom ficar com você Deita aqui na minha cama Faz amor comigo Sem se arrepender Forró Doce Matrix A nova mania do Brasil Você podia ter caprichado Menos no beijo Devia ter pegado leve Na hora de amar Podia ter falado não Ao invés de aceito Talvez a história da gente Não tava onde tá O que que eu dei pra você Tudo Tudo que eu tinha pra dar Do que que adiantou Nada Você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que que eu posso fazer Se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loira Eu lembro da morena Podia ter falado não Ao invés de aceito Talvez a história da gente Não tava onde tá O que que eu dei pra você Tudo Tudo que eu tinha pra dar Do que que adiantou Nada Você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou esquema Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Se eu não conseguir dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Do beijo da morena Me diz o que que eu posso fazer Se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loira Eu lembro da morena Eu tinha o gravação Eu não aguento ficar sem você Estou ligando só pra te dizer Que estou sofrendo Pois a saudade quer me matar Eu tô ligando só pra te avisar Que estou morrendo Sem você Sem você A vida não faz sentido Ainda sou seu marido Não consigo te esquecer Hoje eu sei Nosso caso é complicado Volte e fique do meu lado Temos tanto pra viver Temos tanto pra viver Se quer me matar Me mata de amor Vou te procurar Seja onde for Se quer me matar Me mata de amor Vou te procurar Vou te procurar Seja onde for Tô ligando Me atende Por favor Eu não aguento ficar sem você Estou ligando só pra te dizer Que estou sofrendo Pois a saudade quer me matar Eu tô ligando só pra te avisar Que estou morrendo Sem você Sem você A vida não faz sentido Ainda sou seu marido Não consigo te esquecer Hoje eu sei Nosso caso é complicado Volte e fique do meu lado Temos tanto pra viver Se quer me matar Me mata de amor Vou te procurar Seja onde for Se quer me matar Me mata de amor Vou te procurar Seja onde for Tô ligando Me atende Por favor Tô ligando Me atende Por favor Tô ligando Me atende Por favor Olha mais uma Que é sucesso E essa é mais uma Meu compositor oficial Arrindo Souza Meu amor Por que você fez isso comigo Eu que tinha um sonho em ti De com você me casar Mas você Foi embora e me abandonou O meu sonho O meu sonho você bloqueou E agora só o que restou Só restou Sonho bloqueado e paixão Amor, desejo e desilusão Bem no fundo Bem no fundo do meu coração Mas você Foi embora e me abandonou O meu sonho você bloqueou E agora só o que restou Meu amor Por que você fez isso Por que você fez isso comigo Por que você fez isso comigo Eu que tinha um sonho em ti De com você me casar Mas você Foi embora e me abandonou O meu sonho você bloqueou E agora só o que restou Só restou Sonho bloqueado e paixão Amor, desejo e desilusão Bem no fundo do meu coração Mas você Foi embora e me abandonou Foi embora e me abandonou O meu sonho você bloqueou E agora só o que restou Só restou Sonho bloqueado e paixão Amor, desejo e desilusão Bem no fundo do meu coração Forró Doce Matrix A nova mania do Brasil Toda vez que eu chego Ela tá retocando o batom Na câmera do celular Sensual e provocante Me beija e me abraça Me diz que foi Que veio me ver Tava morrendo De saudade de você Me dá cor e bebe comigo Que loucura de mulher Sempre pronta Para o que der e bebe comigo Como não te amar Minha amante Minha amiga Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo rapariga Como não te amar Minha amante Minha amiga Te amo Te amo Te amo Toda vez que eu chego Ela tá retocando o batom Na câmera do celular Sensual Sensual e provocante Me beija e me abraça Me diz que foi Que veio me ver Tava morrendo De saudade De você Me dá cor e bebe comigo Que loucura de mulher Sempre pronta Para o que der e bebe comigo Para o que der e bebe comigo Quando não te amar Minha amante Minha amiga Te amo Te amo Te amo Te amo rapariga Vamos não te amar Minha amante Minha amiga Te amo Te amo Te amo Te amo rapariga Vamos não te amar Minha amante Minha amiga Amiga, te amo, te amo, te amo, rapariga. Forró Doce Matrix, a nova mania do Brasil. Cê tá achando que eu sou chiclete, mastiga agora e depois esquece. Tu não me merece, mas o jogo virou, tô revertendo a situação. Quem mandou escolher a farra e o paredão, eu tô chegando, prepara seu coração. Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Cê vai beber, vai chorar, chama. Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Cê vai beber, vai chorar, chama que é sucesso. Alô meu parceiro, Kaique da mídia, a qualidade quem fala, né pai? Cê tá achando que eu sou chiclete, mastiga agora e depois esquece. Tu não me merece, mas o jogo virou, tô revertendo a situação. Quem mandou escolher a farra e o paredão, eu tô chegando, prepara seu coração. Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Cê vai beber, vai chorar, chama. Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Cê vai beber, vai chorar, chama. Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Cê vai beber, vai chorar. Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou voltar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, chama Forró Doce Matrix, a nova mania do Brasil Sua graça e a sua energia é a coisa mais linda, vai ser surreal Conectada essa pura magia que me contagia, não me sinto mal Dois passinhos pra lá e pra cá, nesse embalo eu vou Esbarrei no seu olhar, quase morri de amor E ela tá, tá movimentando, tá, 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 tá movimentando E ela tá, tá movimentando, tá, 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 tá movimentando No camarote dessa festa, eu quero ver você dançar pra mim A faixa é rosa, rosa tipo aquele gin Vai rebolando, vai rebolando nessa bunda Nesta festa, eu quero ver você dançar pra mim E a faixa é rosa, rosa tipo aquele gin Vai rebolando, vai rebolando nessa bunda Sua graça e a sua energia é a coisa mais linda, vai ser surreal Conectada essa pura magia que me contagia, não me sinto mal Dois passinhos pra lá e pra cá, nesse embalo eu vou Esbarrei no seu olhar, quase morri de amor E ela tá, 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 tá Vai rebolando essa bunda, nesta festa Eu quero ver você dançar pra mim E a faixa é rosa, rosa tipo aquele gin Vai rebolando, vai rebolando essa bunda Olha mais uma que é sucesso E essa é mais uma da composição Do meu parceiro Arlindo Souza É pra tocar em todos os paredões Jornal, Jornal e Teclas Hoje é quarta semana Tá chegando sexta-feira Vamos nessa mulherada Pra balada, pra balada Mulherada que é pauleira Passa a noite na balada Bebendo, dançando, beijando Não sente nem um pingo de vergonha Todo mundo tá olhando Bebendo, dançando, beijando Não sente nem um pingo de vergonha Todo mundo tá olhando Não sente nem um pingo de vergonha Todo mundo tá olhando Alô meu parceiro Sandrinho Serencio Esse é moral hein Hoje é quarta semana Tá chegando sexta-feira Vamos nessa mulherada Vamos nessa mulherada Pra balada, pra balada Mulherada que é pauleira Passa a noite na balada Bebendo, dançando, beijando Não sente nem um pingo de vergonha Todo mundo tá olhando Bebendo, dançando, beijando Não sente nem um pingo de vergonha Todo mundo tá olhando Não sente nem um pingo de vergonha Todo mundo tá olhando Bebendo, dançando, beijando Bebendo, dançando, beijando Bebendo, dançando, beijando Tchau, tchau.